A presidenta Dilma Rousseff celebrou os 10 anos do Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio esportivo, individual e direto do mundo. A presidenta recepcionou as delegações brasileiras que participaram dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos realizados em Toronto, no Canadá. O Bolsa Atleta completa 10 anos, eu estou completando 10 anos junto com o Bolsa Atleta, que eu peguei o Bolsa Atleta desde quando fundou em 2005. Então ele fez um papel fundamental na minha vida, de eu estar me mantendo no esporte, me incluindo mesmo na sociedade. Antigamente a gente não tinha no país uma política que você conseguia viver do esporte. A gente hoje, graças ao governo, a gente está conseguindo viver do esporte, se manter no esporte e treinando em alto rendimento. Sem dúvida, ela foi um instrumento que mudou a história do Brasil, a história do esporte, tanto paralímpico quanto olímpico dentro do Brasil. Hoje em dia, com o Bolsa Apódio, que a gente evoluiu, eu posso investir mesmo na minha carreira para viajar, para fazer intercâmbios. Então ela é muito importante para muitos atletas no Brasil. Temos aqui não apenas campeões, não apenas ídolos. Nós temos aqui histórias inspiradoras de pessoas que mudaram o rumo de suas vidas por intermédio do esporte. Mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos. E esta mão amiga vem do governo, vem da senhora presidente da república, porque hoje o governo brasileiro é o grande e maior parceiro do esporte nacional. Nós vamos continuar investindo de forma determinada, consistente, no esporte nacional. Vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta, o Brasil Medalhas, o Bolsa Apódio. Então hoje aqui, sendo prestigiado pela presidente da república, acho que é uma coisa emocionante para qualquer um, para qualquer cidadão brasileiro, principalmente nós atletas. O Bolsa com 10 anos, agora a gente pode olhar para eles, para esses resultados, pode olhar para o programa em si e falar, olha, deu certo, funcionou. Porque nós temos toda uma geração de atletas já que foi formado dentro do Bolsa. É o maior programa de apoio individual do mundo e os resultados estão aparecendo, os resultados do Parapan, do Pan-Americano e certamente ano que vem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que o balanço é o melhor possível. Eu espero que o meu bisneto esteja acompanhando pela TV ou em algum lugar a comemoração de 100 anos do Bolsa Atleta. Para mim foi uma honra poder estar presente ali com ela, foi uma honra poder ter falado para todo mundo aqui, para todos os atletas. E eu tenho certeza que ano que vem vai ser uma baita de uma Olimpíada, vai ser um grande divisor de águas para o esporte nacional. A gente vai trazer um pouco também aquela coisa dos Jogos Olímpicos para perto do nosso povo. É muito bom, gratificante. A gente trabalha bastante para dar uma alegria para o Brasil, para a população toda. Todos se alegram junto com a gente. E aí a gente recebe uma homenagem da presidente, que é muito bom, muito gratificante, uma honra mesmo.